Hoje eu vou vender 12 pilares para um corretor de imóveis ser extraordinário. Esse é o primeiro livro do especialista no mercado imobiliário, Wagner Bonato, que fez o lançamento da obra durante o evento da Conrado Empreendimentos em Porto Belo. O encontro contou ainda com palestra do ator, apresentador e empresário Felipe Tito e reuniu cerca de 700 corretores. A obra Hoje Eu Vou Vender, de Wagner Bonato, reúne diversas dicas, histórias e informações sobre o mercado imobiliário, que prometem ajudar muitos profissionais do setor. 16 anos no mercado imobiliário, então muita experiência como corretor, como dona de imobiliária, gestora e construtora, viajando o Brasil e treinando já mais de 40 mil corretores. Então eu expressei através de toda essa experiência no livro Hoje Eu Vou Vender. Então a gente começou a desenvolver a obra desde 2020, então veja só, dois anos para desenvolver uma obra como essa, mas tem muito conteúdo, o livro está com 268 páginas, tem muita informação, 12 capítulos com muito conteúdo para o corretor realmente transformar a sua carreira. Premiado em abril deste ano como um dos 50 líderes mais influentes do mercado imobiliário de todo mundo, Wagner Bonato aborda diversos temas em sua obra, que busca ainda motivar os profissionais para que possam evoluir em estratégias de vendas, alcançar as metas e construir uma carreira de sucesso. Olha, a gente começa, todos os pilares eles têm um fundamento. A primeira parte, por exemplo, ele começa conhecendo o histórico do mercado imobiliário, como aconteceu, como desenvolveu o mercado desde os anos 90, depois a gente começa a falar sobre o cliente, sobre atendimento, sobre venda, sobre persuasão, sobre mudança de mentalidade, sobre técnicas de venda por telefone, posicionamento na internet, ou seja, cada capítulo tem uma nova história para que o corretor consiga se desenvolver. Durante o evento, Wagner também apresentou a palestra Ser Campeão de Vendas, Não é Acaso, é Decisão, onde compartilhou um pouco da trajetória profissional e como se tornou referência no mercado imobiliário. E para o futuro, ele já antecipa que novas obras estão em andamento. O pessoal pode acessar o meu Instagram, arroba Wagner Bonato, e lá na link da bio, tem o link para acessar a página de venda do livro, compra no cartão, compra no Pix, da forma que for melhor, já está disponível. Já tem uma segunda edição de um outro livro, que vai falar um pouco mais da minha biografia, já está sendo desenvolvida, provavelmente vai ser o lançamento ano que vem.